Olá, gênios e gênias! No vídeo de hoje vamos saber mais um pouco sobre a substituta de Carinha de Anjo, As Aventuras de Poliana. Vamos lá! Que a novela Carinha de Anjo tem feito sucesso incrível na TV, a gente já sabe. Mas aparentemente As Aventuras de Poliana, nova novela do SBT que deverá substituí-la na programação, também vai ser um lacre. Segundo Flávio Rico, colunista da UOL, a novela vai ficar no mínimo dois anos no ar. A coluna afirma que As Aventuras de Poliana terá pelo menos 500 capítulos. A versão brasileira mais recente de Chiquititas chegou a ter 545 capítulos. Ao longo desses dois anos ainda vai rolar CD, DVD e turnê de shows da novela. Com previsão de estreia para o primeiro semestre de 2018, o elenco da novela já foi definido e entre os homens que constam nesta lista estão o da atriz Sofia Valverde, que interpretará a protagonista da história, Larissa Manoela, que fará a personagem Mirella, e o de João Guilherme, que viverá o garoto Luca. Além desses, também já foram confirmadas as atrizes Graciela Junqueira e Milena Toscano. Além de ninguém mais, ninguém menos, de que Flávia Pavanelli. Sim, a youtuber estará na trama do SBT. E para essa estreia vem se preparando com aulas de canto e dança. A trama da novela é inspirada no livro Poliana, de Eleanor Porter, publicação que foi escrita em 1913 e se transformou em um clássico da literatura infanto-juvenil. Famoso por ser um livro que mostra como é possível enxergar beleza e positividade até nos momentos mais ruins da vida. A obra conta a história da menina Poliana, uma garota de 11 anos de idade que, depois da morte de seu pai, se vê obrigada a morar com uma tia muito distante e fria. As primeiras cenas da novela já começaram a ser gravadas e a atriz Sofia Valverde, que fará a personagem Poliana, vem compartilhando alguns cliques nos bastidores da gravação no seu Instagram. Confira o link na descrição do vídeo. Então foi isso, se inscrevam no canal para mais novidades, confiram meu canal mexicano, o link está aqui na descrição do vídeo. Ative as notificações, conto com seu joinha, um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo. Tchau tchau.